Shelly News, tudo limpo A família dunnãs, fustos sacos A família dunnãs, fustos sacos Tenho mais bebida na família do noivo Mana, não me estraga o meu dia Mana, não me estraga o meu lar Mana, não me estraga a minha festa Começo a ser boa com bebida Se for pra guardar, não convidam Começo a ser boa com bebida Se for pra guardar, não convidam Tenho mais bebida Eu sou da família do noivo Tenho mais comida Eu sou da família do noivo Foi A família do noivo no bebe A família do noivo A família do noivo no bebe A família do noivo no bebe É uma cara do poe, nem te assumo 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 É uma coisa de barra no laxo Não tá aqui pra lhe fazer feliz É uma cara do poe, nem te assumo o poe, nem te assumo o poe, nem te assumo o noivo no break Eu só vou dar demissão populi drivers, não te assumo o rebuo, nem te assumo o perco Com o olhar do limão tiram do que, 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 do que Transcrição e Legendas Pedro R.